Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá continuar os nossos estudos por aqui. Vamos agora para a aula de número 24 do nono ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, como eu já falei, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, vamos agora começar a aula de número 24 do nono ano e vamos continuar falando sobre os modelos atômicos que a gente já estava falando na aula anterior. Então, na aula anterior a gente estudou sobre esses modelos atômicos, a gente viu que modelos atômicos são modelos criados pelos cientistas para representar e nos ajudar na compreensão da estrutura desse átomo. Por quê? Porque esse átomo é uma estrutura que ela é muito pequenininha, a gente não consegue enxergar ela. Então, somente com o avanço da tecnologia é que a gente consegue descobrir novas informações e chegar a um modelo atômico que seja mais preciso. Ao longo da história a gente pode destacar quatro modelos atômicos como sendo os principais. O modelo atômico de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, o modelo atômico de Thomson, que é o modelo do pudim de passas, o de Rutherford e o de Bohr, que a gente ainda não falou sobre isso por aqui. Vamos ver agora como era o modelo de Dalton, né? Rever, que a gente já viu na aula anterior. Para Dalton, o átomo era uma partícula esférica, maciça e indivisível, parecida com a bola de sinuca. Por isso que ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Depois, o modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Para Thomson, o átomo era composto por uma partícula maior que tinha carga positiva, e nessa partícula maior existiam outras partezinhas menores com a carga elétrica negativa. Então, Thomson ganhou destaque justamente porque ele foi o primeiro a mencionar a divisibilidade do átomo, porque até Dalton acreditava-se que o átomo era uma partícula indivisível, e justamente por isso ela recebeu o nome de átomo, mas aí quando se descobriu que existiam outras partezinhas que compunham aquele átomo, já não tinha mais jeito de mudar o nome. Então, continuou sendo átomo mesmo, mesmo significando partícula indivisível. E agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, agora a gente vai estudar sobre o modelo de Rutherford, que ficou conhecido como modelo do planetário. Então, o que é que Rutherford trouxe de novidade para aqui? Rutherford, através dos experimentos dele, ele descobriu que existiam forças de atração e de repulsão elétrica entre as partículas do átomo. Então, ele afirmou que o átomo era uma estrutura que tinha um núcleo, esse núcleo tinha carga elétrica positiva, e ao redor desse núcleo existiam órbitas com partículas de carga negativa. Hoje a gente chama essas órbitas circulares ao redor do núcleo de eletrosfera, e essas partículas de carga negativa que existem na eletrosfera a gente chama de elétrons. E essa partícula que está aqui no núcleo do átomo, com a carga elétrica positiva, a gente chama de prótons. Agora vamos para o modelo de Bohr, que também pode ser conhecido como modelo melhorado de Rutherford, ou simplesmente modelo Rutherford-Bohr. O que foi que aconteceu? Bohr pegou as ideias de Rutherford e melhorou de fato elas. Ele acabou descobrindo mais coisas, mas ele pegou aquelas ideias essenciais de Rutherford e deu uma melhorada ali nas informações que Rutherford trazia para a gente. Então, o que é que aconteceu nesse modelo melhorado de Rutherford, que é um modelo de Bohr? Então, além de validar aquela estrutura que Rutherford apresentou, que era um núcleo com carga elétrica positiva em uma eletrosfera com carga elétrica negativa, ele descobriu que o átomo possui camadas eletrônicas nessa eletrosfera. Hoje a gente sabe que existem sete camadas eletrônicas aqui. Então, a gente tem um núcleo e a gente tem essas órbitas aqui, que são as camadas eletrônicas. Existem sete delas. E essas camadas eletrônicas, elas são nomeadas com letras. E essas letras vão de K a Q. Isso quer dizer que tem a camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e camada Q. Então, existem todas essas camadas aqui na eletrosfera, sendo que a camada K é a mais próxima do núcleo e a camada Q é a mais distante desse núcleo. E cada uma dessas camadas eletrônicas comporta um número bem específico de elétrons, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual é o de cada uma delas. E além de descobrir que os átomos apresentam essas camadas eletrônicas, Bohr também, ele mencionou que além de ter partículas com carga positiva aqui no núcleo, existiam também partículas que tinham carga neutra. Não era nem positiva nem negativa. E essa partícula, ele deu o nome de nêutrons. Então, os nêutrons estão aqui no núcleo do átomo junto com os prótons e na eletrosfera ficam os elétrons que têm carga negativa. Aqui é para vocês verem essas camadas eletrônicas. Como é que elas estão distribuídas? Cada átomo de um elemento químico, ele apresenta uma quantidade de elétrons que pode variar de acordo com o elemento químico que eu tenho ali. Mas o que não varia é a quantidade de camadas eletrônicas que existem ao todo. Então, como eu já falei, são sete camadas eletrônicas que vão de K até Q, sendo que a camada K, que é a primeira, ela só comporta dois elétrons. A camada L, ela consegue comportar até oito elétrons. A N até 18, A N até 32, A O também até 32, a camada P comporta até 18 elétrons e a camada Q comporta até oito elétrons. O que quer dizer isso? Se eu tiver um elemento químico, por exemplo, que ele tenha dez elétrons na sua eletrosfera, isso quer dizer o quê? Que ele vai ter a camada K com dois elétrons, porque é o máximo que ela comporta, e na camada L vão estar os outros oito elétrons, que é também o máximo que ela comporta. Então, esse elemento químico que tem dez elétrons, ele vai ter duas camadas eletrônicas, a K e a L. Agora, se eu tiver um elemento químico que vai ter 30 elétrons, nesse caso, a gente vai ter, nesse elemento, a camada K somente com dois elétrons, faltam 28 para distribuir aí. Na camada L estariam os oito, que é o máximo que ela comporta, então, aqui a gente já distribuiu dez ao todo, dois na camada K e oito na camada L. Faltam quantos? Se ele tinha 30, ainda faltam 20 elétrons. Nesse caso, esse elemento químico teria uma camada M com 18 elétrons, porque é o máximo que ela comporta, então, já coloquei 18 mais oito, que já dá 26, com mais dois, que dá 28. Para 30, faltam dois elétrons ainda. E onde vão estar esses dois elétrons que faltam desse elemento? Vamos lá na próxima camada, que é a camada N. Na camada N, comportaria até 32 elétrons, mas se só faltam dois nessa minha continha aqui que eu fiz, esses dois elétrons estariam na camada N. Ou seja, esses números aqui indicam o máximo de elétrons que cada camada eletrônica suporta. Mas isso quer dizer que sempre vai ter esse número de elétrons? Não, pode ser que tenha menos também. Então, esse modelo de Bohr, que também é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, é o mais aceito atualmente para explicar a estrutura do átomo. E hoje a gente sabe, como eu já falei para vocês antes, hoje a gente sabe que os átomos são compostos por essas três partículas. A gente tem aqui no centro, no centro não, no núcleo, os prótons, que são esses com carga positiva, os nêutrons, que têm carga neutra, e aqui na eletrosfera estão os elétrons com carga negativa. Então, essa daqui é a estrutura hoje mais aceita para explicar o modelo do átomo, que é justamente esse modelo atômico de Rutherford-Bohr. Agora a gente vai para um resuminho aqui, bem facinho. Vamos lá, presta atenção. Olá, bem-vindos ao décimo segundo desfile de modelos atômicos. Nesta noite, desfilarão no palco do Atomic Top Model quatro belíssimos modelos atômicos. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Brincadeiras à parte, o termo modelo atômico não significa um átomo que sai desfilando por aí. Mas você sabe o que é um átomo? Simplificadamente, os átomos são coisinhas minúsculas que formam toda a matéria. Eu, você, seu telefone, tudo é feito de zilhões de átomos minúsculos, sacou? Mas nem sempre as pessoas sabiam exatamente como funcionava um átomo. Por isso, surgiram diversos modelos atômicos. Teorias que tentavam explicar como um átomo poderia ser. Então já vai deixando aquele like maroto, se prepara e descubra o surpreendente mundo minúsculo que existe bem diante dos seus olhos. O modelo atômico da bola de bilhar, elaborado por John Dalton em 1808, dizia que o átomo era uma simples bola maciça e tão pequenininha que era indivisível, impossível de cortar no meio ou dividir em partes menores. Esse modelo recebeu o apelido de bola de bilhar, exatamente por ser muito parecido com uma. Maciça e simplesmente uma bola. Opa, falaram em pudim? Agora que esse vídeo vai começar a ficar gostoso. Mas com passas? Credo? Pois é, meu amigo. E pior é que as passas que foram a descoberta chave no modelo atômico de Thomson. Ele concluiu que o átomo era um pudim de carga positiva, coberto de passas com carga negativa, os elétrons. A descoberta das passas, ou melhor, dos elétrons, foi fundamental para todos os outros modelos atômicos. A grande surpresa do modelo planetário de Ernest Rutherford foi que o átomo não era maciço. Rutherford concluiu que o átomo era composto de duas partes. O núcleo, formado por partículas positivas chamadas de prótons, e a eletrosfera, onde ficariam os elétrons, orbitando em torno do núcleo. E o restante do espaço, entre os prótons e os elétrons, seria formado por espaço vazio. Agora, adivinha o que mais tem um sistema orbital como esse átomo? Correto? O Sol e os planetas. Daí o apelido de planetário. No lendário século XX, mais precisamente em 1913, o físico Niels Bohr faz uma descoberta surpreendente. Existiam várias camadas na eletrosfera. Ele descobriu que a eletrosfera era dividida em várias camadas, com nomes de letras. E cada camada só suportava um determinado número de elétrons. Além disso, em 1932, para complementar o modelo de Bohr, o físico James Chadwick descobriu que o núcleo do átomo, além de prótons positivos, também tinha partículas neutras, os chamados nêutrons. Dos modelos atômicos clássicos, esse é o mais próximo do átomo real. Hoje em dia, existem outros modelos atômicos um pouco mais modernos. Mas isso vai ter que ficar para um outro episódio. Agora, para acabar a aula, só mais uma coisinha. Você entendeu os modelos atômicos? Não sei. Então faça o questionário da descrição do vídeo para descobrir. E se você quiser mais vídeo-aulas sobre química, deixe seu gostei nesse vídeo, e se inscreva no canal para não perder nadinha. E se quiser saber das novidades que estão por vir no canal adiantado, siga a nossa página no Facebook. Gente, aí com esse vídeo a gente conseguiu ver, de fato, o resumo do que a gente já viu até aqui. A gente viu o modelo de Dalton, que é conhecido como da bola de bilhar, que é uma estrutura maciça indivisível, que não poderia ser dividida em partículas menores. A gente viu o modelo atômico do pudim de passas, que é o de Thomson, que dizia que existia uma partícula maior com carga positiva e várias partículas menores com cargas negativas ali no átomo. Foi o primeiro a falar sobre esse átomo divisível. Depois a gente veio para o modelo de Rutherford, que é o modelo do planetário, onde ele descobriu que o átomo é dividido em duas partes. A primeira é o núcleo, que tinha carga elétrica positiva, e a eletrosfera, onde estariam os elétrons orbitando. E, por fim, o modelo melhorado de Rutherford, que ficou conhecido como modelo Rutherford-Bohr, que dizia que, além do átomo ser dividido nessas duas partes, a eletrosfera e núcleo, ele tinha também sete camadas eletrônicas. Não era só uma camada nessa eletrosfera, ou então não era aleatoriamente. Tem uma explicação para elas, como a gente já viu. E essas camadas estão nomeadas de K até Q. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? A gente viu bastante coisa, né? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, na escola de vocês, aproveitem para tirar as dúvidas, para trazer curiosidades, para conversar com os professores, façam as atividades, corrijam, que tudo isso é muito importante. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que semana que vem a gente se encontra de novo, e temos esse encontro marcado já por aqui. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.